De volta, são 11 horas e 37 minutos agora em Belo Horizonte, a Rádio de Minas agora, você já sabe, é a rádio mais ouvida do Brasil. Pesquisa Cantar e Bop, Mídia de Janeiro, mostra números históricos da Itatiaia. 1 milhão 140 mil pessoas nas plataformas digitais e 1 milhão 980 mil ouvintes no dial. Total de 3 milhões 120 mil pessoas, Itatiaia, 70 anos, presente na vida do mineiro, tudo o que importa para Minas, a Top 1 do Brasil. São 11 horas e 38 minutos agora em Belo Horizonte, diretamente então para as informações do Cruzeiro. No pique, do jeito que você gosta. Muita emoção no Rádio Asportes até uma da tarde. É a Rádio de Minas a mais ouvida do Brasil. Faz parte da minha vida, os meus filhos vão voltar. É ou não é, hein, Tiago Reis? Nenhuma dúvida, Milton. Bom dia para você, show de bola. Bom dia para quem nos acompanha no Rádio Asportes. 11 horas e 38 minutos. Milton, trouxemos em manchete a notícia que estourou ontem à noite e hoje o Cruzeiro já trabalhando para reverter. Decisão do Tribunal de Justiça Desportiva de Minas Gerais que puniu o técnico Paulo Pesolano com quatro partidas de suspensão. E desta maneira, Pesolano não poderá comandar o Cruzeiro na partida de sábado diante desta decisão. Mas o Cruzeiro, com o seu departamento jurídico, já prepara o recurso, já prepara uma nova decisão para tentar um efeito suspensivo. E ter o Paulo Pesolano à beira do gramado no compromisso de sábado, quatro e meia da tarde, decisão do Campeonato Mineiro contra o Atlético, o Grande Clássico do sábado. O Pesolano, ele foi em curso no artigo 243 do Código Brasileiro de Justiça Desportiva, em que se refere à ofensa na honra de alguém por fato relacionado diretamente ao desporto. E aí, uma multa de 500 reais e a suspensão também ao auxiliar o Filipine, Matias Filipine, punido com uma partida. Ele já cumpriu, então poderá estar à beira do campo o Filipine, caso o Cruzeiro não consiga então esse efeito suspensivo. Para o torcedor relembrar essa suspensão, né? No clássico, o Igor Júnior Benevenuto, o técnico do Cruzeiro chegou ao túnel e, segundo a súmula do Igor Júnior Benevenuto, chamou o árbitro de ladrão. Vocês são ladrões, olha o que vocês fizeram. Vou falar com esse árbitro ladrão. Por isso, a punição ao Paulo Pesolano. Mas o departamento jurídico do Cruzeiro, com muita confiança de que vai conseguir, ao menos, o efeito suspensivo para ter o Pesolano à beira do campo no próximo sábado. E aí, pergunto ao comentarista Alexandre Simões, o peso, a importância de ter Paulo Pesolano à beira do gramado, no vestiário, orientações ali à beira do campo, qual que é o peso para que o Cruzeiro trabalhe efetivamente para ter o Pesolano à beira do gramado, seu comandante, no fim de semana? Bom dia, Simões. Bom dia, Tiago, Milton, Panze. Ô, Tiago, eu acho que essa reflexão, ela precisa partir, em primeiro lugar, do próprio Pesolano. É um bom treinador, talvez seja a grande novidade que a gente tem no futebol brasileiro, nesse início de temporada de 2022, mas ele exagera demais na sua postura na beirada do gramado. No jogo mesmo contra o Atleti, que agora é um lateral, sabe? Uma falta boba de meio de campo e que foi falta, uma reclamação exagerada. Então, o amadurecimento dele, dele ter a noção de que ele é importante no processo do Cruzeiro, estando no vestiário, estando na beira do gramado, e se controlar. Porque aí, o que que acontece? O treinador começa a ter esse tipo de atitude, o Tiago, e começa, sim, a ser visado pela arbitragem. O Abel Ferreira, do Palmeiras, é, vários outros já foram em algum momento no futebol brasileiro, tá? Essa situação aí da expulsão foi num jogo em que ele estava suspenso. O primeiro clássico, Atlético e Cruzeiro, ele não dirigiu o time do banco, porque ele estava suspenso. Então, a gente pega um universo muito curto de jogos e vários problemas de cartões pro Pesolano. Repito, é a grande novidade do futebol brasileiro em 2022, o que ele vem fazendo com o Cruzeiro, um time limitado tecnicamente, mas que pegou muito rapidamente uma cara, uma maneira de jogar, mas que sirva como experiência pra um treinador jovem, que tem muito futuro, para que ele tenha consciência de que ele é parte importante do processo e não poderia estar correndo o risco de ficar de fora de uma decisão de campeonato mineiro por uma atitude incorreta, infeliz. Então, eu acho que é uma situação, acredito até que a reversão vai acontecer, porque a justiça desportiva no Brasil funciona dessa maneira, mas acredito que é uma experiência importante para um grande treinador que a gente vê surgir aqui em Minas Gerais, Thiago. É, e o curioso é que o Pesolano, na sua coletiva, nas suas entrevistas, sempre tem uma fala equilibrada, né? Mesmo depois de jogos com polêmica, ele tem falas equilibradas. Mas ali, nos 90 minutos, o Sangue Uruguajo fica nervoso, Pesolano, e acabou se exaltando contra o árbitro daquele jogo. Punido! E aí, pergunto a você, Edu Panze, a importância real hoje, ainda mais um minerão lotado, meio a meio, é difícil fazer se ouvir, fazer se entender à beira do gamado. Mas é importante, é um peso diferente ter esse treinador à beira do campo, ali, quem sabe, corrigindo alguma situação de momento que só o treinador dentro de campo vê, ou não tem tanto peso assim, Edu? Ô, Thiago, um abraço para você, para quem se liga no Rádio Esportes. Tem, tem peso, porque senão o treinador ficaria mais acima, né? Ficaria nas cabines, nas cadeiras, porque até ali a visão é melhor. Mas é muito importante que ele esteja na beira do gramado, e claro que faz toda a diferença. E o Pesolano, muito provavelmente, estará na beira do gramado, porque o julgamento foi adiado para a Semana do Clássico, justamente para vir o efeito suspensivo. Não dá tempo de outro julgamento e ele estar em campo. É tudo feito de caso pensado, bem planejado pelo setor jurídico do clube, e eu imagino que tenha sido dessa maneira. A punição foi justíssima. Primeiro que ele nem poderia estar no túnel, que estava suspenso, e depois chama o hábito de ladrão, etc. Eu concordo com tudo que o Alexandre Simões falou. O Pesolano exagera muito na beira do gramado. Ele citou outros exemplos, e que servem como exemplos. O Abel, o Sampaoli, que passou pelo Atlético aqui, todos com a mesma característica, né? Se transformam na beira do gramado. Quando vão para a coletiva, são boas as coletivas, falam muito bem. E todos grandes treinadores. Todos com ótimas ideias, ótimos trabalhos, mas se transformam na beira do gramado, chegam a ser chatos na beira do gramado. Então, eu acho que não dá para cravar, né? Eu não vou cravar aqui. Mas eu tenho a impressão que ele estará no túnel do Cruzeiro, dirigindo o clube, no sábado, porque o efeito suspensivo vai vir. Você pode ter certeza, Tiago? Foi tudo feito, planejado pelo setor jurídico. O adiamento, o julgamento agora, a punição, todos já sabiam que iria acontecer. Vai vir o efeito suspensivo e teremos Pesolano na beira do gramado. Doutor Edu Panze, está dado o veredito. Estou notando aqui, então, estou de acordo. Mas a verdade é essa, né? Conhecendo a justiça desportiva, a tendência é essa mesmo. O Pesolano deverá estar em campo, na beira do gramado, ajudando o Cruzeiro no Clássico contra o Atlético. 11h40.